Faltou o viado, meu irmão. Desce aqui, cara. Sério? Kika tá aqui, ó. Kika tá aqui, ó. Kika tá aqui, ó. Desce, desce rápido. Vai, um, dois, três, e... Que isso, galerinha? Que que cê está esperando, cara? Não foram, eles fecharam. Não conseguem muito fecharam. Calma. Vai esperando o cara assumir uma má pra Nexo lá pra cima, velho. Vai, cara. Olha o horário, velho. Já tem gente suficiente aqui, cara. Então, bora, vamos. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Corre. Os outros estão atrás da gente. Ah, não tem problema. Foda-se. Junta tudo, Giga aí. Mata, 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 mata. Fiquem juntos, e fiquem juntos. Vamos embora, bora, bora. E você viu o Cair correndo lá e foi embora, hein? É uma responsabilidade. Vai, esquema aqui. Lá, olha quanta perverina ali. Tô aqui, velho, tô aqui, velho. Pode botar o Giga a mim. Só não dá pra dar o Giga aí, ela vê. Rápido. Estica, velho. Vai pra cima dele, velho. Tira a parte daqui, isso. Vai, vai, vai. Vem embora. Vamos atacar, cara. Vamos lá. Riu, tonto. Riu, tonto. Riu, tonto. Deixa eu ver aqui. É direto, puxa, cara. Tô porra. Eu não sei onde que eu quero mostrar. Tô repassando, não sei se pegou. Tô procurando também, não acho. Achei. 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 Eu não sei se pegou. Ela tava do meu lado, então. Achei. 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 O rail de 17. Gua. Achei. Achei. Cuidado. Agora chegou a cavalaria, velho. Aqui ó, aqui é o pai, cara. O cabelo deve ser de 17, cara, acontece, acontece. 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 Não, 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 não me aguenta pegar o pai. Nossa, fiquei parado. Tem gente desse lado e tem gente do outro lado, ali, que eu vou. Esfera no carro. Tem tanta gente marcada cara, meu deus Azul é rindo, fiquem junto dos amarelos Fiquem junto dos amarelos Fiquem junto dos amarelos É azul e amarelo Cortão dos E.M. Ah, o que é que ele vive aqui? O que ele tem aqui? O que é que ele tem aqui? Esse é o meu ringue? Foca, foca, foca Isso ai galera Isso ai galera Acabou? Olha o cocaína Olha o greco O greco ta assim Tô ouvindo? Volta, volta, volta Volta, volta Volta gente Ah, deixa Eu vou sair Fudeu, fudeu, fudeu Onde vocês estão? Eu não sei Bota sua porta Bota uma porta Olha a porta Nossa, conta o vermelho Foga Caralho, moleque Caralho, dá uma droga isso aqui velho No nexus velho O moleiro juntando, cara Junto com o verde Junto com o verde E junto no amarelinho Eu pensei que vai fudir Meu Deus Meu Deus Fala Cara, não vejo ninguém avançando Meu Deus Cara, os caras não sabem seguir uma ordem Eu tô mandando ao risco Opa Opa Coitado ali Bora, bora, bora A gente vai tirar ninguém Só pra aproveitar Eu tentei mandar tudo que nada Mais um giga no amarelo aqui A vida, porra A vida, porra A vida, porra Não corre nada Não corre nada Caralho, caralho Não tô vendo coisa É impossível não ver no amarelo Porra Não, eu só te vendo Tô atrás de você Com certeza não diga não tem Opa Nada, velho Eu penso que não puxa pra eles hoje Porra Caralho Nossa, eu só só posso passar Opa 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 Tô vendo nada Tô dando escuro no vento, cara Tô dando escuro no preto, cara Tô dando escuro no preto, cara Ó Ó Ó Ó Vou puxar um Tô continuando escuro no vento Tô com o que você faz Eu acho Opa Porra 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 Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vou lá E aí Que que quem é que esses cara Nex Eu quero aí Vamos fazer um don君 Meio que te acendere O que o que o que é que tá do nex? Tem por um Dimex Deleu Eu tô com a faça Ele Não Ele morreu Ele não tem como os caras Ele não tem como os caras Ele não tem como os caras Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu E esse venta carro Vou fazer o que aí Não te cobrar nada Nossa, sabe o que é isso? Nossa, você vai ficar muito bem, tá no ar? Nossa, você não vai ficar com ele ainda assim... Essa mulher tá no ar. Essa mulher tá no ar, vai ficar aí! Muito milhão. Não fica, não fica... Não fica o Shino da Melisão, cara. Não, não o Shino. Não, não o Shino. Queください. Vou buscar todo mundo aqui. Eu tiro a brincadeira aqui. Legal. Vou brincar. Espera ai. Vocês querem pegar alguém das outras? Se vocês querem, são um cara aqui Vamos lá, vamos sair de RPG com a gente Tá Eu achei que era só a Gold É, só a Gold O povo deve olhar esse lado Vamos recuar, vamos recuar Não, é só a Gold que fica Vamos recuar Até ele Recua Recua Recorre Corre Mas aonde? Cadê vocês? Eu já matamos, eu já Cadê vocês? Não tô vendo nada Aqui, aqui, atrás de você Achei, achei, achei Nada pra trás Aqui tem um Olha lá Slip, slip, slip Tá legal, interessante Tinha o summonio pra reagrupar? Tô vendo nada Tô vendo nada Vamos, vamos, vamos Ah, é da Ghost Invita ele Invita ele Invitar ainda Tem o Da Vinci Tem um pouquinho mais na frente A cocaína A cocaína já tá na O PT São os meus PTs aqui? Tem o cocaína Tem o da Vinci O cocaína tava aqui, ó Tem o da Vinci Tem o da Vinci Tem o da Vinci Deixa ele Desse dele Vai, mano Isso daí é fichinha pra lá Vai, 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 vai Não avança, não avança Não avança, não avança Volta, 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 volta Tem que falar mais? Tá bom dois pulos Calma, hein? Calma Calma aqui Cadê bom? Alguém sumou no banco, que ficou feia coisa Vai ser ai pro Smith ai pra ele Tem um banco que manda uma banda Summonei Manda a Raid pra tu O banco tá ai, cara Nãoa, no meio da bombuca aqui, hein? Ah, aqui é onde eu tô pulando Você consegue ver o meu sonho pulando? Vou botar uma bandeira aqui pra vocês Tá Não, com forma não Tá em relação à fronta Aproveitarei e recuperaram Vou botar uma bandeira aqui pra vocês Não fica avançando senão ele nunca vem pra cima, meu deus. Bodeirinha? É. Pode? É. Pode botar bodeirinha? Claro, olha aí. Eu vou botar minha. Vou mandar o giga. Chegou. Chegou? Parabéns. Ah, manda avançar e limpou. Eu tô aqui avançando onde é que as pessoas vai. É claro. Os dias atrás é isso. Não vai, velho. Porque os outros não tão vermelhos pra mim é a maioria dos dias atrás. Dá uma resta aqui alguém. Nossa. Deram um giga, deram um giga. Já tá tudo cotinho, cara. Eu vi um giga ali no brand. Eu acho que eu vi. Não, não, não fui eu não. Não fui eu não. Não fui eu não. Ei, é só ficar assim matando. Batendo aqui atrás de amarelo aí. Tô batendo o brand. Tô batendo o brand. Será que é o quê? Paralho, eu matei um monte nesse porra. Gil de mata... Ih, já era. Não, não. Não venha o que. Não venha esse tipo de calma. Eu tenho que ir pra dormir aqui. É, pera, 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 pera! Ele vai. É, não sei que aconteceu quando ele me sorriu de repente. É. Nossa. Vem para aqui! Tá bom! Vamos lá! Vamos recuar de novo! Mas nem dois contra um estão dando conta! Olha essas caras aqui! Não tem tudo! Eu já voltei! Eles estão voltando! Vem para fora! É só agora! Recua mais! Tem gente que ficou lá no Zé! Eu vou! Deixa eu morrer! Deixa eu morrer! Eu só consigo pegar a Nexus! Vem cá! Você vai me dar Gold! Você não vai me dar Gold! Opa! Forçaram a ida! Vai lá! Tem alguém morrendo! Tem gente morrendo! Bora salvar! Tem outro correndo! Vocês podiam trollar eles e deixar um triste para eu sumonar no último menu! Nem que vocês pegavam! Que longe! Ninguém está nem pensando em Nexus aqui! Nossa! É que é de tarde! É que é fenomenal! Estou pegando para lá! Os caras estão muito longe! Duas inimigas estão empurrando para trás! Nossa! Aqui tem 9k! Amequiu! A Ghost veio sem energia! Ficou! Tem que escrever na PC! Tem que escrever na PC! É que a gente está no PS! Meu Deus! A gente está no PS! A gente está no PS então, né? Ficou! Linha reta, lá! Atira, 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 atira Tira, 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 tira Linha, entra, vai! Chega, chega! Fora agora! Não, 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 não limpa! Não limpa, não limpa! Tira, 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 tira! Linha, limpa! Caras, wipo! Nossa! Que lindo, volta aqui! Foi! O que é isso? Os caras não juntam dois tapas. Mas eles ligaram você ou vocês eles? Nós. Eles eram. Ah não. A gente tá com 3 lança, eu acho que é mais fácil. Quase? Ah, sei lá. Não é projeção. 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 Ah, é eu. Errei. Vou iniciar aqui. Iniciar o crescimento. Valeu! Vixi! Eu não sabia que salvaram o bonito. Não não. Não sabe como fazer o negócio. Altei você! Vai se bater. Matamos isso aqui. Não, é um monte de coisa. Não é. Caralho que peguei o cara. Que eu brinquei. Oh. Eu fui dar hiu na arqueira. E... Cotoquei. Cotoquei demais. Nossa! É bem legal. Ó o Greed. Vamos desmontar. Não! Eu não sei o Diego. Ah. Ah Não, que negociante não Mas tem uma aqui, o da casa É só assim Abra a boca Boa, tá bom Tem mais um? Meu Deus Não tem problema não Não tem problema não Não tem problema não Tô doando que querem Tô doando que querem Tô doando que querem Mandar o Giga Peraí Coitado os caras, que é doce aí. Nossa. Olha, estão vindo ali, estão falando nada. Olha eles aí, olha eles aí. Eles aqui, eles aqui, eles aqui. Uai, para. Wilmoth. Pensaram que ia matar o Cap. Eles morrem, eles ficam em pé, né? É, é, eles que não renderizam. Bem, meu deus. Olha o Greg, olha. Alô. Oi. Olha o Greg, olha. Alô. O que que tá vendo aí? Dá pra pegar o Greg. Pegando o seu. Matiu o seu. Raí de Vélico. E a tua, duas contra a outra. Raí de Vélico. Raí de Vélico. Raí de Vélico. Eu vou nascer na Inélica, eu vou nascer na Inélica. Pode ir, Vélico. Pode nascer. Não pode ser. É o Pai da Ericko. 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 Não, não, não. Estou aqui, vem, 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 vem. Vem, comprar foda Ericko. Que feio. Que Spellbind, né? Ai, que Spellbind. Ai, que Spellbind. Ai, que foda. Que pegue. Que pegue. Olha o que colocou fora e já entra. Olha o cocaí no Cowboy que matou ali. Ai, que peguei. Não vai tomar. Quem vai tomar? Vá. Não vai tomar. A brudinha porra. Não vai tomar.